Fala galera, vamos pra gameplay de Icarus, um dos meus preferidos aqui no Marvel Super War Tava esperando arrumar uma forma do jogo ficar jogável pra jogar com ele Eu gravei três partidas aqui, vamos dar uma analisada numa delas Deixei salvo aqui, eu não gravei ela ao vivo, porque eu achei que fosse travar pra caramba Mas na verdade nem travou Olha aí, não deixaram eu fazer ele nem mid nem bot Vamos fazer ele na top lane enfrentando o Aedon Warlock Vou fazer uma build voltada pra AP, tá? Icarus é um dos personagens de Eternos Interpretado aí pelo Robb Stark O ator que fez o Robb Stark No modo replay ele não aparece aquela animação de começo, né? Vamos começar aqui com a minha build AP, ó Vamos posicionar aqui, aqui não dá pra vocês ver o MS Que é a partida gravada Mas travou, mas não foi tanto assim Olha lá, eu já solto a primeira aqui E se a primeira acerta no Minion, como vocês viram lá no guia de habilidades que eu fiz do Icarus É meio que zero o tempo de recarga Diminui demais o tempo de recarga dela Eu posso soltar primeiro De novo, então eu posso ficar spamando a primeira A segunda ele dá aquele dash que ele pula semelhante a Capitã Marvel Posso usar ele pra frente Posso usar pra trás também pra escapar E nesse matchup aqui, ó O... O... O Aidan já tirou a pior Eu consigo manter uma pressão na lane muito boa Com a primeira skill Do Icarus no modo AP Dá pra dar muito poke Que eu pulei, eu fui forminha, pulei pra cima dele Tive que flechar ali de qualquer jeito Aí até que saí bem, hein Com um lag aqui de 200, 300 ms Aqui tá legado, até que eu não tô ruim não Até que eu tô indo bem E aí aqui a gente se empolgou Aqui, ó Que ele vai levar melhor E ainda deu o First Blood ainda Que dá mais ouro na mão dele Vamos lá devagar Vamos recuperar Vamos recuperar Tem um motoqueiro fantasma por aí Matando Iron Man's desprotegidos Passiva dele Passiva dele Ele solta esse rainho Com as duas mãos aí Que dá um danão Vamos fazer aqui o bichinho Do Gold Tá feito Nós dois estamos no nível 5 Diferença de Gold Diferença de Gold é de 300k pra ele De 300k pra ele, aliás Aqui eu pulei pra cima dele Aqui não tem como, ó Você vê que ele já saiu oprimido ali Protegue o alívio turret Ontem a minha ult paralisa Ela não tem o alcance da tela inteira Mas em compensação ela paralisa Quando eu tô nesse modo AP Ele já tomou o combo ali Já ficou com a vida meiada Errei primeiro E aí eu tenho que dar aquela recuadinha Esperar carregar ela Pra dar o engage novamente Ele tá na moitinha Você pode fazer um combo ofensivo Segunda, primeira Ataque básico e primeira Né, se você Dependendo da distância que você atar Você pode soltar a ult Aí você dá a segunda Pra pular na frente dele Primeiro Ataque básico e primeira Você viu o combo completo aí Do Icarus O modo AP, tá? O modo AD Muda um pouco A estratégia E agora Ajudei a fazer a pantera Já tô descendo aqui Na bot lane Porque eu tô com uma certa Dificuldade de atacar O Aidan Warlock Vamos ver se a gente consegue Criar alguma coisa aqui Pulei em cima do Homem de Gelo Já consegui aqui Meu primeiro abate E já consegui sair Rapidão aqui Com meu flash Ó, já demos uma oprimida aqui Obriguei o Aidan Warlock A descer também Já fizemos uma baguncinha Aqui no jogo Estavam bem confortáveis, né? Apesar da vantagem nossa No Kill Desbloqueio de tela Ferra nóis, hein? E aqui, ó A Viúva Negra veio Eu já dou aquele salto Pra trás Me reposiciono Tô bem posicionado Untei pra cima dela Eu vou pular Errei a primeira ali Grosseiramente Mas O Máquina de Combate Conseguiu fazer O abate Então tá Tá chuchu beleza Tô com a mesma forma Do Aidan Warlock Consegui recuperar Os Golds perdidos Consegui recuperar Aqui na Botlane Eu tinha perdido Pra ele lá Na Toplane Agora eu vou voltar No Top E vamos reiniciar O Matchup Meu time tá ganhando Em Gold Eu tô com um time bom Por sorte É ranqueada, tá? Solo Caiu quatro Randons aí Quatro asiáticos E ó Tô com uma Wave Boa Quando você tiver Essas catapultas aí Essas canhãozeiras Vale muito a pena Você Empurrar a torre E fazer Fiz a primeira Torre aqui Vamos descer Olha lá Esse Galactus É muito importante Já vai dar uma Judiada na torre deles Acabamos levando Torre do Bote De Lambuja E vamos pra cima Da Viúva Agora é o Aidan Que é Aquela luta Nossa Sofri dois abates Fiz uma kill Tô com duas assistências Saiu um pouco Machucado ali Tô bem Fora de posição Obviamente Na partida Eu não vi A Viúva Ali na moita Mas eu consegui Aqui fazer O buff De defesa Ela demorou Pra agir Ela tinha que ter Pulado antes Mas mesmo assim Foram quatro Contra um aqui Foi o suficiente Pra eles fazerem Um abate Em cima de mim Mas meu time Tá aí Tentando pôr a pressão Na bot lane Conseguiu Esse motoqueiro Fantasma Tá muito AP Acho que desistiram Fazer ele Com a máscara De galinha Fizeram só Pra China Sei lá Que ele tá Caveirão Normal Cai tudo Jesus Vamos lá Pra cima Deles O Homem de Gelo Aqui tá desprevenido Errei A ult Grosseiramente Nunca é fácil Acertar Com um lag Mas é o preço Que se paga Por jogar No servidor Da Ásia Meu time Conseguiu um bom Abate Aqui Aqui a gente Tá recuando Só no poke O Ironman Deu over Conseguimos abater Ele Fui pra cima Do Aidan Warlock Flechei Um bom Podicionamento Enquanto O Homem de Gelo Tava soltando Na Primeira E agora Eu bem Machucado Aqui Vou ter Que ir De base Segui A curinha Da torre Aqui Tô com a vida Um pouco Pra cima Da metade Não vai Precisar De base Não Vamos Pra cima Deles Nove minutos Eu tô Pra fechar Aqui O segundo Item Fora A bota E aí Ele vai Começar A ficar Melhor Ó Já fiz Um belo Abate Eu fui Pra cima Deles Vi Que eu não ia Ser vivo Mesmo Pelo menos Tentei Levar Um Comigo Deu Bom Aqui O meu Time Conseguiu Abater O Homem De Gelo Batemos Aqui O Iron Acabamos Levando Dois Eles Levaram Só um Saímos Na vantagem Aqui Tela De Bloqueio Tela De Bloqueio Vamos Voltar Lá Pra Botlane Que Onde O bicho Tá Pegando Ó Dá Pra Limpar De algo Bem Rapidão Pelo Menos No Nível 12 Tamo Com Buff De Clone De Minions Já Vou Soltar Aqui Pelo Midlane E Já Cai Pra Botlane Pra Ajudar A Equipe Eu Vou Tirar O Blue Deles Que Eles Ficam Sem Recurso Pra Poder Crescer Double Buff Vou Tirar O Buff De Clone De Minion Dele Esse Amarelinho E Lanterna Amarela E Vamos Soltar Tudo Na Vidlane Pulei Ali Dei Aquele Engage Acertei A Ult No Homem De Gelo Usei A Segunda Pra Frente Mas Aí Chegou A Vilvinha E Dois Contra Um Foi Abatido Novanente Deu Rui Pro Motoqueiro Embriagado Ali O Raccoon Vai lá Ajudar No Mid Tá Ele Arrela Eu Já Tô Vivinho Eu Vou Farmar Mais Um Pouquinho 11 Minutos Agora O Pico De Poder Do Icarus Começa Aparecer Já Tô Dando Muito Dano O Negócio É Levar Esses Minos O O O O O X1 Não Dá Ela Não Fez Nada Caminhão Ud Consegui Um Delas Um Abate Aqui E Essa Torre Também Vai Cair Ali Acabei Pulando Pra Trás Antes Consegui Por Caso Do MS A Gente Não Tem Muita Noção Pensei Que Ela Já Ia Destruir A Cataculta Ali Mas A Gente Viu Que Não Precisava Enquanto O Time Inimigo Tá Todo Acabrunhado Ali Eu Já Levo A Torre Inibidora Do Top Lane Já Vamos Empurrar Aqui A Torre Do Mid Não Deu Tempo Os Caras Chegaram Só Me Resta Tomar O Red Deles Mas O Blade Já Tá Aqui De Olho Acabou Ficando Com Ele Roubou O Red Mas Foi Abatido Então Red Volta Para Os Pés Tive Que Usar Um Flecha Ali Para Reposicionar Tava Fora De Posição Untei Consegui Pegar O Homem De Gelo Pulei Para Cima Dele Soltei A Primeira Tá Aqui Básico Primeira E Ele Foi Abatido Tá 6 Barra 5 Agora Meu KDA Ficou Positivo Finalmente E É Double Kill Falei Que O Pico De Poder Dele Agora Fica Demais No Late Game Já Abrimos Aqui Uma Vantagem Muito Boa Mas Eu Estou No Meio De Três Aí Não Será Que é GG E O Surter Já Tá Golpeando Nexus Deles E O Blade Vai Conseguir Abater O Surter Na Última Hora Nos Últimos Minutos Da Última Hora Conseguem Se Recuperar Ali Pula Todo Mundo Em Cima Do Máquina De Bombate Agora Eu Já Apareço No Campo Meu Time Todo Tá Morto Vamos Fazer O Básico Aqui Tá Vai Pegar Esse Buff De Clone De Minos Mas O Iron Man Vai Contestar Conseguir Pegar Na Última Hora O Last Hit Foi Meu A Hela Já Apareceu Aqui Pra A A Já Solta Tudo Em Cima Deles Dô Meu Pulinho Dô Minha Ult Usei Minha Primeira Usei De Qualquer Jeito Ali Abati O Iron Vamos Pra Cima Deles Vamos Carregar Essa Midlane Vamos Empurrar Tudo Pra Eles O Blade Já Veio Já Pulei Pra Cima Deles Soltei Minha Primeira Ele Já Tá Ali Usando Quarta Cura Pra Cima Deles Ele Saiu Bem Machucadão Tempo De Recarga Da Ult No Modo AP Do Icarus Com Essa Build Minha É Baixíssimo Estunei O Rapaz Ali Mas Tive Que Sair Tô Um Pouco Fora De Posição Vou Ter Que Fazer O Giro E Voltar Base Mais Safe Pra Não Perder Essa Vantagem Construída Aí Tô Com 11 Mil De Gold Meu Timo Tá Com Uma Vantagem De 6 K Gold Pular Pra Cima Deles Bora Pra Cima Já Bati A Viva Negra Isso É Muito Bom Eles Já Perderam O Assassino Deles Mas Sofremos Um Abate Aqui Que Não Podia Nesse Late Game Um Abate Desse É Complicado O Blade Dos Caras Tá Jogando Muito Tá Carregando E The Warlock Também Não Fica Atrás Não De Gelo Deles Também Tá Muito Bom Só Só Homem De Ferro De Eles Tá 1 11 Não É O Melhor Momento Deles Nessa Partida Ele Não Tava Num Dia Bom Raku Segurando Tudo Aqui Eu Já Tô Vindo Pra Ajudar Também Tô Com 3 A Descer Estamos Sem Tanque Olha Lá Já Acabrunhei Ali O Homem De Ferro Vou Pegar Esse Buff De Shield De Escudo Tá Vamos Gastar Vamos Gastar Os Caras Tão No Surtur Velho Claro Que A Gente Não Sabe Né A Gente Não Tinha Essa Visão No Game O Time Achou Lá Eu Consegui Ali Soltar Uma Kill Uma Kill Não Uma Skill Tô 11 Barra 7 Olha Como É Que Muda No Late Game No Favor Do Icarus E Agora Olha Olha Ela É Galactus Na No Nexus E Vamos Ter A Animação Do Galactus Aqui Que Vocês Estão Ligado Que Ela Aparece Quando Ele Dá O Last Hit No Nexus Papo Tudo Galactus O Que Vocês Acharam Mesmo Com Lag Até Que Fui Bem MVP Da Partida De 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 Nos Comentários Muito Muito obrigado pela audiência Pela paciência, forte abraço E até a próxima